Jesus é nome cheio de amor Mais terno que as flores do jardim É consolo e paz quando estou em dor Alento sempre eterno pra mim Doce sim é o nome de Jesus Seu amor leal me livrou do mal Pra sempre vou morar em sua luz Lembrando este nome sem igual As mãos do meu querido Salvador Feridas foram para me salvar E o meu viver em suas mãos focou Jesus teu nome paz me vem dar Doce sim é o nome de Jesus Seu amor leal me livrou do mal Pra sempre vou morar em sua luz Lembrando este nome sem igual Lembrando este nome sem igual Lembrando este nome sem igual